Música 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 Carregou tudo ai? Já ta na sala Já ta enrushando bem Aqui sozinho Aham é sim Mande dois reais ai mano Haha O que? Vamos mandar dois reais E ai mano Espera eu peguei com a pontuação Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá no meio Vamo lá Granada de fumaça Tá aqui no flash ai Caralho Olha a bomba Vai 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 Ruxando vai Ixi mano Não da pra ver nada Espera espera Tá aqui no flash ai caralho Eu to vendo Olha a bomba Tem um ai navador na varanda Caralho que bala Ele não matou o cara como ele Olha a bomba Vou olhar a costa A bomba se encontra na area A Tem aqui 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 Ah cara Olha o mano Aqui aonde cara Granada de fumaça Aqui aqui aonde Tem que falar aqui aonde Eita Tô cego 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 Acho que tem fundo a vindo viu Tem um solo ai Tá ai aonde cara Na janela Na janela Isso ai assim ta ai Vai vim pro baixo Pro baixo Pulei fácil Não calma 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 Se vê o cara avisa Boa Se vê o cara avisa Se vê o cara avisa Não escuta ninguém avisa Ele não matou Ele não matou Ele não matou o cara com 371 Numa granadada só Beleza vamos lá Cerco Meu deus errei o tiro Ganada de fumaça Calma ai, fa Oxae Calma ai, não ruche Fabi Calma ai, não ruche Caralho O cara meteu uma cara ali também viu Tem que esperar pra pescar, fica olhando costa, Fabinho, enquanto a kawalas tenta pescar. Ele vai ser pescado. Que porra é isso aí, atirando sem mira, dessa distância todinha aí. Ele quer dar uma cagada. Eu tô vendo aí. Vai kawalas, tenta pescar aí, cara. Aí ó, isso. Ficar só rodando aí não rola não, tem que tentar pescar. Tem lá, tem lá, tem gente aí lá. Lá no meio já. Olha pra varanda aí. Um olha a porta, outro olha a varanda. Que tiro, eu vou dar um pre-fighter aqui nem que eu morro. Aí tem entrega a partida, isso aí, isso aí garoto. Dá pro couve aqui não, 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 não. Agora não, dá pro couve primeiro aí. A bomba foi plantada na área B. Olha as costas, olha a água. Vou pegar a costa aí, vai dar merda. Só um olhar o bomba e outro olhar as costas. Por favor. Janela. Janela, janela, janela um. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Cara, 41 46 e 3. Não vi não, filho. Vou falar pra você que eu vi. A bomba foi desativada, sucesso. Eu vi ali em baixo. Ele veio de baixo. Tá bom, tá bom. Bora, tentar pescar e puxar. Viu que falou assim, mano. Vai para o ar. Vai, vai, vai. Granada de fumaça. Tenta pescar um aqui Valeu pra mais uma bola ele User joined your channel Peguei o do meio Granada de fumaça Ah mano eu só to morrendo pra ser Giovanni Cadê? Cadê ele? Tá dentro do bomb? Tá, tá, tá dentro do bomb Tá aumentando as duas varandas aí Peguei ele Já entra, já entra, já entra Vem, vem, vem com o C4, corre Tá dentro da varanda Tem um em cima Boa Esse drop aí, esse drop Gostou aí Beleza, vamo lá Granada de fumaça Na moral, mesmo que eu vou meter Daqui lá no B, vai cair lá certinho Minha missa Granada de fumaça Granada de fumaça Ganelão virado Janelão virado Janelão virado Janelão virado lado E a W Sim, dois no outro na janela ai Toma Foi errado Tem outro aqui em meio, cara, tem outro meio, ó Ai, tem pro meio? É o planta, cara A bomba se encontra na área B Eu to miado ele já Eu acho que ele tá dentro da janelão, então no fundo Não, cara, foi ele que flechou? Me flecharam aqui no meio Marca ai que eu vou marcar a costa aqui Se aparecer, avisa, cara Não deixa pra avisar depois que o cara morrer, não Eu acho que ele tá aí pro fundo A Ah, já era Tempo da C4 é nó Missão completa, Blacklist venceram Vamos respeitar todo mundo Arma B Ixi, deu ruim veio que eu só tenho arma que os cara vão chorar Vai com essa K silência ai, cara Ah, com essa K silência os cara choram pra caralho Ah, mas não Cadê o B, cara? Cês disseram o B, eu tô mirando na porta do B aqui pra vocês Eu vou em meio? Ah tá, é B e todo mundo vai meio, entendi Entendi Cês três tão meio, cara Peguei o da janela Granada Granada de fumaça Peguei o da janela, entra Entra, entra em planta Tem um aqui no fundo Tem um aqui, ó Não tem, já matei, já matei Caralho Caralho, tá no fundo Fundo A, dá a cara não Vai, vai planta, cara Tá com meia hora Ele tá aí, ó Lá naquele canto lá, o high-tech Tá lá naquele canto virando a janela Tá por lá, ele Aí, ó No meio, no meio, embaixo Pega ele e costa, cara Na moral, esse bagulho tem que ser rápido, cara E vocês não podem rushar com a C4, não, cara Cês rusharam e perderam-se Pois é, cara Vamos ver geral, cara Mas nós temos que pelo meio Que tem um cara de barro lá, cara Eu não vou conseguir pegar ele Granada de fumaça E AK Deixa aí, pega ele E a dada Olha a bomba Olha a bomba Deixa eu pegar ele Entra agora não Entra agora não Eu falei, cara Puxou o meio aí, Leina Puxou o meio Ixi, caga aí, cara Vai, 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 vai Eu tô olhando a janela A bomba se encontra na área B Eu vou ficar olhando a água aqui Ele é um chopper aí Pelo fundo da base, eu acho Dá uma olhadinha aí Aqui? Aham Tá não, né Tá não Tá não Tá não Tá aqui ele, ó Doente, fica parado Eita, porra Tinha dois aí, a costa, a costa Tinha outro lá, não viu não mesmo Vi não Entrou, debaixo Missão completa Blacklist venceram De quem que é Sakura? De quem que é Sakura? Foi deles Cê já puxaram o Sakura? Foi eles Já vou botar a minha primavera Granada de fumaça Foi Ah, bom Não sei que era vocês que eram Doente Tá querendo flecha aí, caralho Doente desse Tem um aí no meio, viu Foi pra esquerda A dica, foi pra esquerda Não, na moral Filha da puta Caralho de pin Cadê ele? Noventa e um Porta do meio Tá de trás da porta Deu uma cara aí, debaixo da varanda Missão completa Blacklist venceram Vai tomar uma mó A bomba se encontra na área A Beleza, vamo lá Granada de fumaça Olha a bomba Correu um, agora que eu vi O melhor do que eu vi O melhor do que eu vi O melhor do que eu vi Que bala É o do B que ta vivo A bomba se encontra na área A Missão completa Blacklist venceram Quase que eu morro Quase que eu morro, cara Beleza, vamo lá Os caras são muito fracos Ah, 28 tá no ar, tá no ar, tá no ar Tá ruxando fundo ar Não, tá me... é Tá aí, tá aí Ó Olha o highlight, moleque Ele vem Errei o tiro, viado Vai virando aí, lá embaixo, aí, na brechinha, ele ainda Ele vai dar a cara, ali, ó Dá na quina, ó Pulou, viado Eita Que bala, né, cara Nunca ia perder, nunca Soar, hein Eu tô bem Ah, eu vou ir qualquer lugar, cara Mãe, me dê aí, meu real Tá diminuindo, daqui a pouco ele vai dar 50 centavos É hora de agitar Ele vai dizer assim, mãe, me dá 50 centavos Mas ele pediu o primeiro 2 pilas Paguei a Gilberto Estão na base Terceiro B, terceiro B, terceiro B, terceiro B, terceiro B Tá querendo o flash, aí, caralho Vamos morrer todo mundo Vamos morrer Eita, o cara abaixou, mentira, 55 Morre, 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 morre Morre, morre, morre Caralho, 31 Onde? Tá lá na escadinha Caralho, tirei Então ele tá na merda, filho Tá com... Tira 55 Aqui é HS Pra tirar com... Pra tirar 14 de HP Tombeu lá, Dani Tombeu lá, Dani Vai, vai, vai Compre um pirulito aí pra mim, doido Torta alemão, dois reais Cobertura de morango Ai, sim Vou deixar vocês matarem Vou ficar na base Tá rushando o B, é? Olha a bomba Ah, morreu Dois Ih, acabou Vou ficar na base Torta alemão, dois reais Torta alemão, dois reais Torta alemão, dois reais Torta alemão, dois reais